Pessoal, resultado final da saída de praia. Bico, eu amei o resultado gente, vou colocar aqui bem de pertinho a alça, eu espero que vocês gostem da videoaula, façam, mas não esqueçam de se inscrever aí no meu canal, quem ainda não é inscrito, deixar um joinha aí pra mim, ativar o sininho na opção todas, assim toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. Gente, é a única coisa que a gente pede é pra vocês se inscreverem, não paga nada, e a gente faz com tanto amor, cada pontinho desse a gente tem muito amor, gente. Bem de pertinho pra vocês verem, tá bom? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe cada vida e cada lar. Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Bem, na videoaula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer uma saída de praia, que ela é muito rápida e muito fácil de fazer, tá? Pra essa, pra confecção dessa saída de praia, eu comprei a linha Charme. O tex da linha Charme é 378, e a sugestão de agulha aqui é de 2,5 a 3 milímetros. Porém, eu vou usar a minha de 4 milímetros. E essa cor, gente, é o 4004, é um coral vivo. Aqui na filmagem, ele parece um laranja, mas não é. É um coral maravilhoso. É uma cor muito bonita. Infelizmente, a luz aqui, ela aparenta ser laranja, mas não é. Não que eu não goste do laranja, mas esse coral é muito lindo. Deixa eu acender uma luz aqui pra ver se melhora. Acho que não melhorou nada, né, gente? Mas é um coral. É muito lindo, é muito lindo essa cor. Essa linha é 100% algodão. E a gente vai ter que fazer quatro peças iguais a essa, que eu vou ensinar agora o passo a passo dela. E já vou dar uma explicaçãozinha dos tamanhos. Gente, essa que eu vou fazer, veste um M, tá? Então, a veste, acho que vai vestir até um G. Então, pra começar, gente, a gente vai ter, pro tamanho, essa que eu tô fazendo, que é o M, a veste AMG, eu fiz aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de lequinhos. Então, pro tamanho M e G, vocês podem fazer cinco também. Pro GG e extra G, eu aconselho pro GG colocar mais um e pro extra G mais dois, tá? Dependendo do tamanho da pessoa. E agora aqui, eu fui fazendo, e pro G, gente, pra esse MG que eu vou fazer, eu terminei aqui, ó, com cinco bloquinhos de lequinhos. Eu fiz, já fiz e tive que desmanchar com nove, porque conforme você vai fazendo os aumentos aqui, ele vai aumentando o número de lequinhos. Com nove, pra mim, ficou muito grande. Então, eu aconselho vocês a fazerem o P, o G e o M igual que eu tô fazendo aqui. E o GG e extra GG, o GG vocês façam mais duas carreiras, né? Que seria, na realidade, mais três, que seria uma com o aumento, que depois eu vou ensinar, e mais duas que a gente faz a repetição do número de lequinhos. A GG vocês façam com nove lequinhos, que depois eu vou ensinar. A extra GG vocês vão aumentando conforme eu for ensinando, tá bom, gente? Então, eu comprei três novelos da linha Charme, vocês podem confeccionar, pra ficar, pra seguir esse padrão de tamanho que eu tô falando, vocês podem fazer com qualquer linha, desde que o tex dela seja de 378 ou um pouco mais até, tá? Daí, vai ficar um tamanho perfeito o tamanho G que eu tô fazendo. Então, a gente vai precisar de alguns marcadores, a tesoura, a agulha que eu já falei que eu vou usar de quatro. Então, vamos começar a nossa videoaula, sempre pedindo a Deus que nos oriente e nos ajude e faça com que tudo dê certo, né, gente? Então, aqui pra começar, ó, eu vou fazer a minha laçadinha inicial e vou fechar bem aqui, esse nozinho. E agora aqui, gente, eu vou colocar quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro, tá? Vocês já perceberam que essa saída de praia, a gente começa ela pela alça, tá? Então, aqui, ó, eu fiz quatro correntinhas. Uma pra eu pegar os pontos e três que equivale a altura de um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho na primeira aqui, ó, primeira correntinha que eu fiz, eu vou fazer um ponto alto e mais um ponto alto. Então, com as correntinhas, eu totalizei três pontos altos. Eu faço duas correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar, e aqui eu faço mais três pontos altos. Gente, eu já desmanchei bastante pra chegar nesse tamanho, tá? Porque como eu falei pra vocês, eu fiz com nove lequinhos, mas ficou enorme em mim. Eu fiz aqui o primeiro lequinho, vou virar o meu trabalhinho, vem aqui, ó, o segundo pontinho, eu introduzo minha agulha e faço um baixíssimo. E eu vou caminhar com baixíssimo, até eu chegar lá no espacinho de correntinhas, ó. Venho no próximo, faço um baixíssimo e venho aqui no espacinho de correntinhas e faço um baixíssimo. Aqui eu subo três correntinhas, que vai ser o meu primeiro ponto alto, e no mesmo espaço eu coloco mais dois pontos altos, totalizando com as correntinhas, três pontinhos altos. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, volto aqui, ó, no mesmo lugar, e faço mais três pontos altos. Totalizei aqui, ó, dois bloquinhos de lequinhos. Viro o meu trabalhinho, vou aqui no segundo ponto, caminho com baixíssimo, venho no terceiro ponto, caminho com baixíssimo, venho no espacinho de duas correntinhas, e faço um baixíssimo. Novamente, subo três correntinhas, coloco mais dois pontos altos. Com as correntinhas, totalizo três. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Ó, já fiz três bloquinhos de lequinhos. Viro o meu trabalhinho, segundo pontinho, faço um baixíssimo, e faço um baixíssimo, venho aqui e faço um baixíssimo. Novamente, vou fazer o lequinho com três pontos altos, né, já contando as correntinhas com um ponto alto, duas correntinhas, venho aqui e faço mais três pontos altos. Então, aqui, gente, ó, é isso que eu falo, isso daqui, ó, com quatro lequinhos é pro tamanho P, tá bom? Vocês podem fazer pro tamanho P e até pro PP, com quatro lequinhos, que isso daí é a nossa alcinha, tá? Agora, eu vou fazer mais um, que é o tamanho do meu aqui, ó, então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Nesse daqui eu tenho quatro, vou virar o meu trabalhinho, venho no segundo ponto, faço um baixíssimo, venho no terceiro ponto, faço um baixíssimo, e caminhei até aqui o espaço de correntinhas e fiz um baixíssimo. Um, subo três correntinhas e mais dois pontinhos altos, totalizando com as correntinhas os três pontos altos. Laçadinha na agulha, faço duas correntinhas, dou a laçadinha na agulha e volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Pronto, gente, pro meu tamanho, a minha alça tá pronta. Agora, nós vamos começar a crescer ele, a fazer os aumentos, pra fazer a parte do busto do decote, tá? Viro o meu trabalhinho, novamente, ó, introduzo minha agulha, faço um baixíssimo, introduzo minha agulha no terceiro ponto, faço um baixíssimo, e novamente, venho aqui no espacinho, faço um baixíssimo. Subo três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, e coloco mais dois pontos altos aqui. Totalizei três pontos altos, duas correntinhas, venho no mesmo espacinho, e faço mais três pontos altos. E faço mais duas correntinhas, e no mesmo lugar eu vou fazer mais um bloquinho com três pontos altos. Esse é o nosso primeiro aumento, ó. Então, ele vai ficar assim. Então, eu fiz cinco lequinhos normais, depois do quinto lequinho a gente faz esse aumento, tá? Agora, gente, olha, eu vou mostrando aqui o passo a passo, nós estamos nessa fileira aqui. Agora, aqui, ó, nós vamos fazer dois bloquinhos de lequinho em cada espacinho aqui que nós deixamos no anterior. Do mesmo jeito, viro o trabalhinho e vou caminhando com baixíssimos, até chegar no espacinho de duas correntinhas, ó. Cheguei no primeiro espacinho de duas correntinhas, três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, faço o segundo ponto alto e o terceiro, duas correntinhas, laçadinha na agulha no mesmo lugar eu venho e coloco mais três pontos altos. Prontinho, ó, fiz aqui o primeiro lequinho do aumento. Laçadinha na agulha, venho no próximo lequinho aqui, ó, introduzo a agulha aqui no meio e faço novamente um lequinho. Pronto, ó, aqui já tá crescendo, tá vendo? Então, nós estamos aqui, gente, ó, nessa carreirinha aqui. Agora, aqui, ó, nós vamos começar a fazer um aumentinho aqui no meio entre os dois lequinhos, ó. Então, vamos lá. Viro o trabalhinho novamente, eu caminho com baixíssimos, até chegar no espaço aqui das correntinhas, ó. Subo três correntinhas, que é o meu primeiro pontinho alto, e aqui dentro eu coloco mais dois pontos altos, totalizando os três pontos altos. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, volto aqui e faço um lequinho. Fiz o meu primeiro lequinho. Agora, aqui, ó, no espacinho entre um leque e outro, ó, tá vendo aqui? Onde a gente já pula pro próximo lequinho. Nesse espacinho aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto, que é o nosso aumento. Laçadinha na agulha, venho no próximo lequinho e faço o lequinho normal. Pronto, fiz um aumento aqui no meio. Nós estamos nessa carreira aqui, ó, tá vendo? Tem dois joguinhos de lequinho e o aumentinho aqui no meio, ó. Próxima carreira, viro, caminho, novamente, até o espaço de correntinhas. Cheguei aqui, faço três correntinhas, que é o meu primeiro pontinho alto, laçadinha na agulha. Vou fazer aqui o meu primeiro lequinho, três correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos. Prontinho. Agora aqui, gente, eu dou a laçadinha e eu venho aqui, ó, em cima do ponto alto. Eu pego bem aqui no meinho dele, ó, pra não ficar um ponto muito largo. Tá vendo? Então, aqui, ó, eu venho e aqui dentro desse ponto alto eu vou colocar outro lequinho. Tá vendo? Coloquei outro lequinho, aqui nós vamos ter um lequinho a mais. Laçadinha na agulha e venho aqui no último lequinho e faço leque sobre leque. E agora, gente, nós vamos virar o trabalhinho e vamos repetir aqui, ó, leque sobre leque, ó. Tá vendo? Aqui eu fiz um aumentinho, aqui, aqui eu fiz, aqui nós fizemos, acabamos de fazer que tem esse lequinho no meio e agora eu vou repetir essa mesma sequência de lequinhos, tá bom? E pro tamanho P e PP, vocês vão fazer até aqui. E agora aqui, ó, é leque sobre leque. Então, gente, pro tamanho P e PP, vocês vão confeccionar até esta carreira. Só que pra começar lá na alcinha lá, a gente faz um bloquinho a menos de lequinho. Tá bom? Então, aqui, ó, tô terminando a carreira que seria para fazer o tamanho P. Então, aqui, gente, ó, quem for fazer P é isso aqui, ó. Vocês vão trabalhar até essa carreira. Então, vocês vejam que aqui, ó, eu coloquei um ponto alto de aumento, tá? E fiz duas carreiras aqui, fiz o aumento na próxima carreira e repeti ela. Agora, nessa próxima carreira, o que que vai ser feito? Nós vamos fazer um lequinho aqui, um ponto alto aqui, um lequinho aqui, um ponto alto aqui e um lequinho aqui. Aí, na próxima carreira, nós vamos fazer leque sobre leque, um leque em cima desse ponto alto que nós vamos fazer, um leque aqui, um leque em cima desse ponto alto que nós vamos fazer e um leque aqui. Nós vamos ficar com cinco lequinhos que é isso aqui, ó. Tá? Então, vamos lá fazer. Terminei a minha carreirinha, eu viro novamente... Terminei o caminho com baixíssimo... Até o espaço de correntinhas. Então, aqui, ó, eu faço... Deixa eu baixar um pouquinho a câmera que tá saindo muito fora. A câmera tá um pouquinho alta, gente, eu não tava enxergando que tava saindo um pouquinho fora do foco. Então, aqui, ó, três correntinhas. Mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui e faço o meu primeiro leque. Laçadinha na agulha, venho aqui, gente, ó, no intervalinho entre um leque e outro, e aqui, ó, eu vou colocar um ponto alto, que é o nosso aumento. Na próxima carreira, nós vamos fazer um lequinho em cima dele. Laçadinha na agulha, venho pro próximo leque, faço leque sobre leque. Duas correntinhas, venho no mesmo lugar, e termino o meu leque. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no intervalinho entre um lequinho e outro, coloco outro ponto alto, que será... Onde será feito mais um leque. Laçadinha na agulha. E aqui, ó, eu faço mais três pontos altos. Duas correntinhas de espaçamento e mais três pontos altos. Viro o meu trabalhinho. Venho aqui, ó, e faço pontos baixíssimos até na correntinha. Subo três correntinhas, aqui eu coloco mais dois pontos altos, totalizando três. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, em cima do pontinho alto, olha, gente, eu pego ele bem aqui no meio, tá? E faço outro leque. Porque daí o ponto fica bem firme, duas correntinhas, volto no mesmo pontinho alto e coloco mais três pontos altos. Então, aqui, gente, eu vou caminhar assim, olha, aqui eu vou fazer outro leque, em cima desse ponto alto eu faço outro leque e aqui dentro do leque eu faço outro leque e já volto com vocês. Bom, gente, olha, fiz aqui, ó, o leque sobre leque, leque em cima do ponto alto e leque sobre leque. Aqui eu tô com uma, duas, três, quatro, cinco. Então, agora, nós vamos fazer a última carreira que é a de repetição. Então, eu venho aqui, ó, faço pontos baixíssimos. Esse primeiro aí sempre dá uma roscadinha, né? E venho até aqui, ó, tá bom? Então, aqui eu levanto três correntinhas e normalmente farei o meu leque sobre leque, tá bom, gente? E aqui, ó, é só a carreira de repetição. Leque sobre leque. Não dou nem um espacinho, nem uma correntinha de espaço, venho no próximo leque. Leque sobre leque. Duas correntinhas. E eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Nós já chegamos no tamanho que é pro meu tamanho. Bom, gente, aqui, ó, eu já fiz o tamanho que é pra mim, terminei com cinco lequinhos, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos emendar as partes. Então, esse aqui, ó, eu não corto minha linha, tá? Eu não arremato e corto a minha linha, eu deixo a linha aqui. Eu venho, ó, eu vou pegar todos eles e vou colocar assim, ó, todos do lado direito. Tá vendo que aqui, ó, a correntinha tá voltada pra gente? Então, esse é o lado direito. Esse é o lado direito. Ó, tá vendo a esquerda, ó, a esquerda fica só aquelas bolinhas pro lado de lá, ó, aqui fica a correntinha, bem nítida. Então, nós vamos pegar, ó, tá vendo aqui? Ó, direito com direito. O que que nós vamos fazer pra emendar? Vou fazer bem devagarzinho. Nós vamos colocar a agulha aqui, ó, tá vendo a correntinha que nós fizemos pra começar? Nós vamos colocar a agulha aqui, vamos puxar com baixíssimo. Venho no segundo ponto. Caminho com baixíssimo. E venho aqui no terceiro ponto, caminho com baixíssimo. E venho no espacinho de duas correntinhas e faço um baixíssimo, tá? Aqui, nós vamos levantar três correntinhas. Laçadinha na agulha. E nós vamos fazer agora leque sobre leque. Se esse tamanho ficou um pouco apertado no busto de vocês, gente, depois que vocês terminarem, vocês podem colocar aqui, ó, três correntinhas, tá? Fazer um pequeno aumento. Dou a laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no próximo leque. E vou fazer leque sobre leque. Até eu chegar ali na pontinha. Daí, eu já volto com vocês, tá? Porque aqui não tem erro, gente. É só repetição de leque sobre leque, ó. Eu vou fazer meu leque até aqui, depois dessa linha a gente vai arrematar ela, né? Não se preocupem. E daqui a pouquinho eu já volto com vocês. Gente, ó, tô terminando aqui o último lequinho. Fiz aqui o lequinho normal aqui, ó, tá vendo? Onde a gente começou. Ele vai ficar esse dentinho aqui, ó. Depois nós vamos unir. Quando nós chegarmos aqui, nós vamos unir a esse aqui pra ficar todos com a mesma carreira. Terminei aqui, gente. Venho no próximo, ó. Tá vendo a correntinha voltada pra mim, tá? Lado direito. Dou a laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Introduzo a agulha no espacinho das duas correntinhas. E trabalho normalmente agora, leque sobre leque. Tá vendo? E agora aqui, gente, é leque sobre leque. E eu vou fazer até o final lá. Venho aqui pra unir a outra parte, né? A quarta parte. E depois a gente vai unir com o outro lado. Tô chegando aqui, ó, no último lequinho. Tô fazendo bem devagar, porque tem bastante gente que tem dificuldade em emendar as peças, né? Então, ó. Fiz o último lequinho, olha, como vocês viram. Fiz leque sobre leque. Venho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Lado direito, que as correntinhas estão aparecendo, laçadinha na agulha. Introduzo minha agulha aqui, ó. E aqui eu faço um lequinho. Duas correntinhas, volto. E faço mais três pontos altos formando o primeiro lequinho. E agora aqui, gente, eu vou caminhar com lequinho até chegar aqui, ó. Aí depois eu volto com vocês, tá? Bom, gente, aqui, ó, tá vendo? Ó. Eu fiz as emendas. Ó. Eu tô nessa daqui. Agora eu vou pegar esse primeiro aqui, ó. Tá? Vou virar, deixar do lado direito também, ó. E vou continuar aqui, ó. Laçadinha na agulha. Vou fazer leque sobre leque. Agora nós fechamos pra começar a descer a parte do corpo. Mas ainda não acabamos a carreira, tá? Ó. E aqui eu vou fazer leque sobre leque, até chegar aqui, ó. Hora que chegar aqui, eu volto pra emendar no outro lado aqui com vocês, tá bom? Gente, tô chegando aqui, ó. No último lequinho. Fiz o último lequinho. Aqui tá aonde nós começamos. Eu conto aqui, olha. Uma, duas, na terceira correntinha de baixo pra cima. Introduzo minha agulha e fecho com baixíssimo. E assim, ó. Ficou unido os nossos, o nosso trabalhinho. Agora, pra descer o corpo, o que a gente faz? A gente vai trabalhar circularmente. Eu venho aqui, ó. Caminho. Faço um pontinho baixíssimo. E aqui, gente, agora é leque sobre leque. O ideal é que antes de vocês começarem a descer o corpo, vocês provem pra ver se ficou muito justo. Se ficou muito justo, o que eu falei pra vocês. Ou vocês podem colocar uma correntinha a mais aqui. Ou vocês coloquem uma correntinha separando um lequinho do outro aqui, ó. Tá? Coloca uma correntinha aqui, pule para o próximo leque. Eu não vou fazer isso, porque a minha tá... O tamanho ficou bom. Ficou meio justinho, mas como eu gosto de coisas justas, coisa justa, então eu gostei assim. Então, ó. Agora aqui... É leque sobre leque, tá? E a gente vai descer o corpo. Olha. E ele ficou isso aqui, ó. Tá? Depois, eu vou fazer uma parte aqui, aí depois eu vou voltar com vocês. Gente, o que que eu vou fazer? Olha, praticamente nós estamos aqui, ó. Tá? Então, eu fiz a parte 1, a parte 2, a parte 3 e a parte 4. Uni todas elas, né? Então, nós estamos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou confeccionar ela até... Vamos supor, se eu quero a altura aqui, ó. Eu vou confeccionar ela um pouco mais curta. Quanto esse pouco mais curta? Vamos ver aqui, ó. Eu vou fazer esse bico aqui lá embaixo. Eu acho um bico muito lindo. Então, eu vou medir pra vocês aqui quanto que dá aproximadamente esse bico. Ó, ele dá 11 centímetros. Então, antes de chegar na altura desejada, no comprimento desejado aqui, ó. Vamos supor, se vocês querem mais curtinha. Ou vamos supor que nem a minha, eu quero mais ou menos por aqui. Quando eu tiver faltando 11 centímetros pra chegar nessa... Nesse comprimento ideal que eu quero, eu paro. Tá? Aí, eu volto com vocês. Porque agora, gente, a repetição é leque sobre leque, tá? Eu vou fazer essa carreira aqui, aí eu volto com vocês pra... Pra arrematar essa carreira e começar a próxima, pra que não haja dúvidas. Mas é o básico é isso aí agora. É leque sobre leque, tá bom? Gente, voltando antes aqui, ó. Então, aqui, ó, que vai ficar debaixo do braço. Vocês estão vendo que a segunda carreira aqui, ó, ela ficou com duas emendas, tá? Debaixo do braço, de cá, ó, vai ter o fiozinho aqui. O que que a gente faz? Eu introduzo a agulha aqui, ó, na terceira correntinha. Vou puxar esse fio aqui, ó, tá? Puxo bem. Ó. E aqui, eu vou dar um nozinho, tá? Porque pra ficar embaixo do braço, os dois lados iguais. Tá vendo? Então, fica o de baixo e o de cima igual. E, gente, o meu aqui, deixa eu mostrar pra vocês também, antes de continuar. E pra provar, gente, eu fiz isso aqui, ó, tá? Coloquei um marcadorzinho aqui, formei a alcinha. Essa parte aqui que fica, essa união com igual aqui, ó, é a parte do decote, tá? Aqui, gente, a união aqui é bem simples, tá? Você pode fazer assim, ó, introduzir a agulha, introduzir a agulha, pega esses dois fios aqui que começamos, ó. Nós estamos unindo a alça, ó, puxa e puxa, tá? Só que eu tô do lado do direito aqui, eu tenho que fazer isso do lado do avesso, tá? Esqueci aqui, que é pra ficar o nozinho por baixo. Então, a gente pega, ó, tá do direito aqui, faço, viro os dois aqui, ó, no avesso e faço isso aí que eu fiz, tá? Pego os dois fiozinhos aqui, ó, introduzo a agulha bem aqui no buraquinho e... Puxo bem e vai ficar assim a união, tá? Depois, se vocês quiserem reforçar mais aí com uma agulhinha de tapeceiro, pode reforçar. Então, vamos continuar aqui, ó. Onde eu parei, que é a união aqui debaixo do braço, tá? E aqui, gente, olha, acho que eu falei, né, o caminho aqui com pontos baixíssimos, acho que eu fui provar e desmanchou. Então, faço três correntinhas. Dois pontos altos, equivale três, mais três pontos altos no mesmo leque. E aqui, como eu falei, nós vamos trabalhar leque sobre leque. Até ficar faltando aproximadamente uns 11 centímetros pra chegar no comprimento ideal. Eu vou fazer toda essa carreira aqui, vou dar a volta. A hora que eu chegar embaixo do outro braço lá, eu volto com vocês pra mostrar como que é. E depois é só repetição até o comprimento desejado com 11 centímetros a menos, tá bom, gente? Gente, cheguei aqui, ó, embaixo do braço. Tô no lequinho anterior ao braço, né, debaixo do braço. Tudo normal aqui, ó. Laçadinha na agulha, eu já pulo aqui pro outro, ó, tá? Já pulo pro outro lequinho, faço lequinho sobre lequinho. Bem fácil, né, gente? E agora vai ficar assim, nós vamos descer a parte do vestido. Chegando embaixo do outro braço, a mesma coisa. Mas eu vou voltar e vou finalizar essa carreira, pra que não fique dúvidas. Já, já eu volto com vocês. Estou aqui, ó, debaixo do outro braço. Fiz o meu lequinho, laçadinha na agulha, pulo pro outro lequinho aqui, tá bom, gente? Vou terminar a carreira. Daí eu volto com vocês aqui pra gente finalizar. Bom, gente, ó, tô finalizando aqui a carreira. Tô no último lequinho, ó. Ó, tô no último lequinho, e aqui é onde eu comecei. Então, eu conto aqui, olha. Uma, duas, a terceira correntinha de baixo pra cima. Eu introduzo minha agulha e fecho com baixíssimo. Aqui eu vou no segundo ponto, vou no terceiro ponto, e vou no espaço das correntinhas e começo tudo novamente, gente. Três correntinhas. Pra começar, né, como se fosse meu primeiro ponto alto. Faço mais dois, totalizando três. E aqui dentro, eu coloco mais três pontos altos. Prontinho, fiz meu primeiro leque, vou para o segundo, e assim eu vou fazer. Leque sobre leque, finalizando sempre a carreira aqui na terceira correntinha, caminhando até o... com pontos baixíssimos até o espaço de duas correntinhas e começando nova carreira, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui, aí depois eu volto com vocês pra mostrar quantas carreiras eu fiz pra gente começar a fazer aquele bico maravilhoso lá, tá bom? E aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos com quantos centímetros ficou a nossa... a nossa parte aqui de cima, né? Seria mais ou menos, a gente podia falar, que é a parte do busto. Deixa eu medir pra vocês, vou colocar bem certinho aqui. Então, vamos lá, olha, gente. Deu 45 centímetros a parte da frente, com mais 45 da parte de trás, 90 centímetros deu essa parte minha aqui, tá? E eu vou fazendo e eu vou provando. Se for ficando muito apertada, eu vou colocar uma correntinha a mais aqui no meinho dessas duas correntinhas, eu coloco três, tá bom? E se você viu que ficou muito largo, o que você pode fazer? Ao invés de colocar duas correntinhas aqui, fazer só com uma, tá bom? Então, é uma sugestão aí que eu dou pra vocês adequarem o tamanho em vocês, tá bom, gente? Então, eu vou continuar a minha saída aqui, vou emendar essa parte aqui também da alça. Depois a gente vai fazer um acabamento, inclusive aqui também a gente vai fazer um acabamento no decote muito bonito. e depois eu volto com vocês. Bom, gente, eu resolvi voltar antes aqui porque eu tô fazendo a saída e eu achei que daqui pra baixo... Olha, gente, pra fazer uma blusa que linda também que fica, olha. Fica muito bonito, né? Então, voltando... Eu achei que agora aqui, ó, eu fiz uma boa parte ficou até, assim, abaixo uns quatro dedos da cintura quatro, cinco dedos da cintura E aqui, agora, eu vou começar a dar uma leve abertura na parte que fica da cintura pra baixo como eu falei pra vocês, quatro dedos aproximadamente pra baixo da cintura ou uns cinco dedos, mais ou menos eu vou dar uma leve abertura pra não ficar muito reta a saída de praia, tá, gente? Então, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Deixa eu acertar minha câmera aqui eu já volto com vocês. Eu vou mostrar pra vocês a partir do decote aqui quantas carreiras eu fiz pra começar a fazer a abertura assim, abrir um pouquinho, né, gente? Pra dar só uma leve abertura porque aqui, olha, ela tá ficando bastante retinha eu não gosto muito quem gostar não precisa fazer esse pequeno aumento então, vamos lá, eu vou contar daqui, ó do decote eu fiz uma, duas, três, quatro cinco, seis, sete, oito, nove, dez onze, doze, treze, quatorze quinze carreiras eu fiz pra mim porque a alça que vem aqui, ó ficou bem grandinha então, pra mim ficou bom essa altura aqui ficou assim, mais ou menos deixa eu falar pra vocês na altura da perna da minha calcinha a minha calcinha é um biquíni, né? então, ela ficou assim na altura a altura da perninha da minha calça então, agora vamos continuar então, aqui, ó caminho novamente com pontinhos baixíssimos, né? até chegar na correntinha aqui, eu vou subir três correntinhas isso, gente pra dar essa leve abertura, tá? quem não quiser gosta disso que ela fique mais retinha pode fazer deixa eu mostrar aqui, ó a minha tá ficando reta aqui, ó até aqui ela até dá uma curvadinha aqui na cintura, ó agora, daqui pra baixo olha, tá vendo onde tá assim, a mão aqui? daqui pra baixo a minha tá mais ou menos aqui, a minha eu vou dar uma leve abertura pra ela fazer isso aqui, olha gente, tá? ó, isso aqui deixa eu pegar meu lápis, peraí vamos lá, então olha pra vocês terem uma ideia a minha nessa que eu mostrei pra vocês tá mais ou menos aqui, ó tá? aqui ela tá seguindo reta aqui, ó tá? então como que eu quero que ela dê uma leve abertura aqui, ó pra formar isso aqui, gente olha tá? pra ficar assim, ó meio acinturadinha e nesse comprimentinho aqui depois vem a pode até ser um pouquinho mais curto aqui porque eu vou colocar vou fazer o bico, né? então, ó mais ou menos assim, ó gente pra ela dar essa leve abertura aqui pra depois a gente colocar o bico aqui, ó e ficar bem bonitinho não ficar aquela coisa muito reta aqui, tá? então eu vou dar essa leve abertura então nós vamos fazer assim olha aqui eu subi três correntinhas, né? laçadinha na agulha vou fazer aqui os meus três pontos altos as duas correntinhas volto aqui e faço meus três pontos altos agora gente aqui, ó eu vou dar uma correntinha de espaçamento venho pro próximo e vou fazer o lequinho novamente então quase não vai perceber esse aumento ou se vocês quiserem também pode usar uma agulha mais grossa eu como não gosto de usar agulha mais grossa eu vou fazer assim eu faço e entre um leque e outro eu vou tá vendo a gente nem quase percebe eu vou dar eu vou fazer essa correntinha de espaçamento e isso vai ser até o final tá porque eu acho que pro bico que eu vou colocar vai ficar mais bonito vou deixar aqui dentro com duas correntinhas mesmo e só vou fazer esse pequeno aumentinho aí de uma correntinha entre um lequinho e outro bom gente olha aqui quase quase acabei já cheguei no comprimento desejado e aqui gente olha a partir desse dessa marcação aqui eu falei pra vocês que eu comecei fazer intercalando aqui uma correntinha a mais tá e chegou aqui olha depois da depois de uma duas três quatro cinco na sexta carreira gente depois que eu comecei a colocar uma correntinha eu vim aqui e coloquei duas então olha pra vocês verem que deu uma leve acenturada aqui e embaixo abriu mais olha que lindo que ficou deixa eu ver se eu consigo pegar mais longe então gente eu vou fazer o restinho dessa carreira com vocês pra ver como que eu coloquei os dois as duas correntinhas só pra não ficar nenhuma dúvida né e aí a gente vai começar a fazer aquele lindo bico então gente olha eu deixei só o último pontinho pra vocês verem como eu ensinei lá que eu coloquei uma correntinha de separação entre um lequinho e outro aqui eu coloquei duas ó tá vendo e aqui eu termino três pontinhos altos aqui eu continuei mantive em todos duas correntinhas no lequinho não mexi aí fiz aqui o meu lequinho faço duas correntinhas e venho aqui igualzinho os demais como eu fecho a carreira primeira segunda terceira correntinha introduzo minha agulha e encerro a carreira com um baixíssimo então gente eu vou contar aqui com vocês quantas carreiras eu fiz pra começar a fazer o aumento de uma correntinha e quantas carreiras eu fiz com duas correntinhas tá bom então nós vamos começar a contar aqui ó a partir da onde eu termino aqui ó o o lequinho e começo a fazer os três pontos então daqui gente até na minha primeira marcação nós vamos contar juntas aqui ó eu fiz uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze seis dezessete dezoito dezenove vinte vinte e vinte e vinte e vinte eu fiz vinte e três carreiras sem nenhuma correntinha de aumento tá da vigésima quarta vigésima quarta quinta sexta sétima e oitava eu fiz com o aumento de uma correntinha da vigésima nona até embaixo eu fiz com duas correntinhas então vamos lá vinte e nove trinta 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 45, 36, 37, 38, eu fiz 39 carreiras no total pra mim, tá bom? E agora, eu vou dar em medidas pra você, pra vocês, desde a alça até o comprimento que eu parei pra começar a fazer o bico. Vamos lá. Vou medir aqui. E, gente, deu 86 centímetros pra eu começar a fazer agora o bico, tá bom? Então, vamos lá começar a fazer o nosso bico. Bom, pra gente começar a fazer o nosso bico, nós vamos fazer assim antes, gente. Vou fazer três correntinhas, vou vir aqui, ó, no espacinho das duas correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Faço três correntinhas, venho aqui, ó, no último pontinho e faço um ponto baixo. Três correntinhas, venho aqui, ó, no primeiro pontinho alto e faço um ponto baixo. Três correntinhas, venho aqui, ó, no meinho e faço um ponto baixo. Três correntinhas, venho no último pontinho alto aqui, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo o espacinho das duas correntinhas, venho no primeiro pontinho aqui e faço um ponto alto. Três correntinhas, venho no espacinho de duas correntinhas, faço um ponto alto. Três correntinhas, venho no último ponto alto aqui e faço uma correntinha. Um ponto baixo. Então, gente, a gente vai percorrer a volta toda fazendo isso, ó, três correntinhas, ó, comecei aqui, faço três correntinhas, pego aqui no meio, faço três correntinhas, pego nesse último ponto, três correntinhas, pego no primeiro ponto, três correntinhas, pego no meio, três correntinhas, pego no último ponto. E assim eu vou circular a volta toda fazendo essa carreirinha de ponto, tipo, redinha, né? Seria pra gente começar a fazer o nosso bico. Cheguei aqui, ó, ao final da minha carreira, onde eu comecei, eu introduzo minha agulha, puxo e encerro a carreira com um baixíssimo. Agora, aqui, ó, eu vou pra dentro da primeira argolinha, puxo, faço um baixíssimo e aqui eu vou subir três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro pontinho alto. E aqui dentro, gente, a gente vai colocar mais dois pontos altos e mais um aqui em cima do ponto baixo. Então, ó, nós vamos ficar com um ponto onde nós começamos, dois dentro da argolinha e um em cima aqui, ó, do ponto baixo. Deixa eu pegar mais aqui no meio dele, pra não ficar esses pontos abertos. Então, eu fiz quatro pontinhos altos. Agora, aqui, eu vou fazer três correntinhas de espaçamento. Vou pular essa correntinha aqui, esse espacinho de correntinha, venho nessa aqui, vou fazer o primeiro ponto alto. Então, eu vou ter que ter aqui, gente, onze pontos altos, e nós vamos distribuir entre essas correntinhas aqui. Então, a gente vai fazer assim, ó, um no primeiro ponto baixo, dois, três. O quarto eu vou colocar aqui em cima do ponto baixo, cinco, seis, o sétimo em cima do ponto baixo, oito, nove, dez. A gente coloca os três últimos na correntinha, e o décimo primeiro em cima do ponto alto. Então, ó, eu utilizei três correntinhas, fiz o primeiro ponto alto no ponto baixo, coloquei dois dentro da correntinha, um em cima do ponto baixo, dois em cima do espacinho das correntinhas, um em cima do ponto baixo, nesse último aqui eu coloquei três, e o décimo primeiro eu coloquei em cima do ponto alto. Novamente, faço três correntinhas, laçadinha na agulha, vou pular esse espacinho aqui, ó, venho no próximo ponto alto, no ponto baixo, vou colocar um ponto alto, um, dois dentro do espacinho das três correntinhas, e o último em cima do ponto baixo. E, gente, a nossa volta toda vai ser assim. Agora, eu vou fazer três correntinhas e vou fazer novamente os onze pontos altos do mesmo jeito que eu fiz aqui. Faço três correntinhas, laçadinha na agulha, pulo essa daqui, venho no ponto baixo aqui, vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, dentro do espacinho de três correntinhas, em cima do ponto baixo, eu faço um ponto alto, mais dois pontos altos, dentro do espacinho de três correntinhas, mais uma aqui em cima do ponto alto, e aqui nós temos três, seis, sete. Então, agora aqui nós vamos colocar oito, o oitavo, o nono, e o décimo, nas três últimas correntinhas. E em cima do ponto baixo, nós vamos fazer o último, que é o décimo primeiro ponto. Novamente, três correntinhas, pulo um, e agora que eu faço um. Laçadinha na agulha, um pontinho alto no ponto baixo, dois dentro do espacinho de três correntinhas, e um em cima do ponto alto. Então, a nossa volta toda, nós vamos fazer assim. Agora, a gente vai repetir, três correntinhas, pulo esse espacinho, venho aqui e faço um ponto alto, em cima do ponto baixo, baixo, dois dentro do espacinho de três correntinhas, um em cima do ponto baixo, mais dois dentro do espacinho das correntinhas, mais um em cima do ponto baixo, baixo, aqui na última, a gente coloca três pontos altos, e em cima do pontinho baixo aqui, ó, nós vamos colocar o último, que é o décimo primeiro ponto alto. Então, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Então, eu vou fazer toda a minha volta aqui, ó, desse jeitinho, e depois eu volto com vocês. Gente, se acontecer com vocês, o que aconteceu comigo, aqui, ó, tá vendo? Eu utilizei somente duas argolinhas das correntinhas, porque não ia dar certo aqui o final. Então, eu coloquei, olha, eu dei uma adiantada aqui, ó, pulei, ao invés de pegar nesse aqui, ó, eu não peguei, peguei dentro da argolinha aqui, pulei esse daqui, peguei aqui, peguei os quatro dentro da argolinha, pulei tudo isso daqui, ó, e fiz os últimos onze pontos, meio que espremidinhos aqui, tá, gente? Então, aqui, ao invés de eu fazer três correntinhas pra terminar, eu vou fazer só duas pra não ficar muito embabadado. E aqui eu conto um, dois, três, na terceira correntinha, eu fecho com um baixíssimo. Tá? Pra não ficar muito embabadado, o que eu fiz aqui, acho que deu pra vocês entenderem, né? Tá vendo aqui, ó, eu terminei esse aqui antes, deixei esse ponto baixo aqui sem fazer, pulei toda a correntinha, aí comecei e fiz todos eles dentro aqui, ó, tá vendo? Então, a gente vai se adequando aí pra caber tudo certinho e dar certo de acabar com onze pontos aqui, e juntar aqui no começo, que nós começamos com os quatro pontos. Então, agora, vamos seguir com o nosso bico. Deixa eu vir aqui agora. Agora, aqui, gente, nós vamos subir três correntinhas, e em cada bico de quatro aqui, ó, nós vamos aumentar dois, um de cada lado. Só que aqui eu vou fazer o último ponto nessa última correntinha aqui, quando eu acabar a minha carreira. Então, vamos lá. Um. Um. Dois. A gente vai fazer um ponto alto pra cada ponto, ó. Três. Quatro. E como eu falei, nós vamos ter que ter seis pontos altos, tá? Em cada um que nós fizemos quatro. Só que, como esse aqui eu comecei, eu vou terminar ele nessa última correntinha aqui, ó. E o último aqui, eu faço em cima dessa correntinha. Então, aqui, eu tô com cinco, quando eu terminar, eu vou ficar com seis. E agora, nessa carreira, nós vamos começar, nós vamos separar todas essas, esses pontos com duas correntinhas apenas. Então, aqui, gente, nesse que nós fizemos quatro, nessa carreira seguinte, nós vamos ter seis. E nesse aqui, que nós fizemos onze, nós vamos ter que ter dois a menos. Então, nós vamos fazer essa carreira que tem os onze pontos, nós vamos diminuir um no começo e um no final. Então, eu fiz aqui as duas correntinhas de espaçamento. Vou pular esse primeiro aqui e vou trabalhar. Um. Ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Nós vamos trabalhar. Vamos deixar o primeiro aqui, sem pegar, e o último aqui no final, sem pegar. Então, nesse de onze, a gente diminui dois, e nesse de quatro, a gente aumenta dois pontos, tá? Então, vamos lá. Duas correntinhas de espaçamento. Nesse daqui, ó, que tá a carreira completa, eu venho aqui no primeiro aqui, ó, nessa correntinha aqui, o último, ó. Faço um ponto alto, em cima do primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e o sexto nós vamos fazer em cima dessa correntinha aqui, ó, tá? Então, vai ser sempre assim essa carreira. No de quatro, a gente aumenta dois, e no de onze, a gente diminui dois. Então, vamos lá. Todos separados por duas correntinhas. Novamente, ó. Esse daqui é o de onze. Então, nós vamos pular esse primeiro ponto, vamos ver no segundo. Vamos fazer um ponto alto. O segundo ponto alto no terceiro ponto. O terceiro. O quarto. O quinto. O sexto. O sétimo. O oitavo. O oitavo. E o novo. E vamos deixar esse último aqui, que seria o décimo primeiro, sem fazer. Duas correntinhas, e agora nós temos o de quatro, que nós temos que colocar seis pontos. Então, eu venho na primeira correntinha aqui, ó. Introduzo minha agulha, faço um ponto alto. Em cima do primeiro ponto alto, o segundo ponto alto. Em cima do segundo ponto alto, o terceiro ponto alto. Em cima do terceiro ponto alto, o quarto ponto alto. Em cima do quarto ponto alto, eu faço o quinto. E nessa correntinha aqui, ó. Eu introduzo minha agulha e faço o sexto ponto alto. Duas correntinhas de espaçamento. Laçadinha na agulha, e aqui eu tenho os onze pontos altos. Pulo o primeiro, e faço um ponto alto pra cada ponto de base, e deixo o último lá também sem fazer. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, e nove. E o último aqui, ó, ficou sem fazer. Então, gente, essa volta toda vai ser assim, é bem fácil. E eu vou fazer a minha volta aqui. E assim que eu terminar, eu volto com vocês. Três, quatro, cinco, e o sexto eu faço nessa correntinha, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Cheguei aqui ao final, uma, duas, três correntinhas. Na terceira, eu encerro com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos pra terceira carreira do nosso bico. Deixa eu ver aqui como que é. Não, não, gente, aqui, me perdoem, ó. Aqui, a gente vai fazer duas correntinhas. Me perdoem. E eu tenho que fazer o último ponto alto aqui, ó. Antes de fechar nas correntinhas. Tá? Ó. Então, fecho uma, duas. Na terceira, agora sim, eu fecho. Porque aqui, eu tenho que ter seis pontos altos. Tá bom? Agora, aqui, a gente vai fazer assim. Eu vou subir três correntinhas. Venho aqui neste pontinho, no segundo. E faço um ponto alto. Aqui, a hora que eu fechar a carreira, eu vou fazer mais um pontinho alto aqui em cima desse ponto alto. Nós vamos ter que ficar com três aqui, tá? Aqui, eu vou fazer uma correntinha de espaçamento. Venho aqui, olha, eu tenho uma, duas, três. E um, dois, três. Bem aqui no meio, eu vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Venho aqui no próximo e faço um ponto alto. O segundo ponto alto. E o terceiro ponto alto na correntinha aqui de fora. Então, aqui, olha, eu vou ficar com três pontos altos aqui, que aqui tá faltando um. Uma correntinha de espaçamento, bem no meio entre os três pontos altos. Olha, um, dois, três. Eu faço um ponto alto, uma correntinha e mais três pontos altos. Agora, aqui, gente, novamente, duas correntinhas. Venho aqui, pulo o primeiro, vou ter aqui agora, sete pontos altos. Vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto, deixando sem trabalhar o primeiro e o último. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Então, aqui, eu vou sempre diminuir um de cada lado, tá? E aqui, olha, eu vou fazer três de um lado, um no meio e três do outro. Aqui, novamente, duas correntinhas de espaçamento. Venho aqui na correntinha, eu faço um ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Faço uma correntinha, venho aqui, olha, pulo um, dois, três, venho aqui no meio, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo esse aqui, venho nesse e faço um ponto alto, dou o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto aqui pra fora na correntinha. Então, nós vamos deixar de fazer esse daqui, vamos trabalhar no meio, deixa de fazer esse e venho no próximo e faço. Agora, aqui, eu faço duas correntinhas, que entre cada ponto, é duas correntinhas de separação. Pulo aqui, venho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Tá? Fiz um pra cada ponto alto, deixando o primeiro sem fazer e o último. Faço duas correntinhas novamente, novamente, eu vou fazer esse daqui, gente. Então, eu venho aqui, o meu primeiro ponto alto vai ser em cima da correntinha, o segundo ponto alto no primeiro, e o terceiro ponto alto no segundo. Faço uma correntinha de espaçamento, pulo esse daqui, venho aqui no meio, ó, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou pular esse, venho aqui, ó, quer dizer, pulo esse aqui, ó, venho nesse, faço um, dois, e o terceiro na correntinha. Deu pra entender, gente? Eu vou fazer mais uma carreirinha. Duas carreirinhas, duas correntinhas de espaçamento, pulo o primeiro, e aqui eu faço sete pontos altos, um pra cada ponto alto da carreira de base. Seis, e sete. Duas correntinhas de espaçamento, agora de novo, ó, venho aqui, faço o primeiro ponto alto na correntinha de fora, ó, um, o segundo no primeiro ponto alto, e o terceiro no segundo ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, venho aqui no meinho, ó, pulo um, dois, três, venho no meinho, faço uma correntinha de espaçamento, vou pular essa correntinha que vem no próximo ponto, ó, faço um, um, dois, e o terceiro eu vou fazer na correntinha. Então, gente, a volta toda vai ser assim. Agora, eu pulo o primeiro e faço sete pontos altos. Eu vou fazer toda a minha carreira aqui, aí depois eu volto com vocês. Opa, desculpa, gente, bati na câmera aí. Tô terminando aqui, ó, vou fazer os sete pontos altos. Sete, não, nove, né? Não é sete mesmo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Faço duas correntinhas de espaçamento, venho aqui, ó, e eu vou fazer o meu pontinho alto. Um, dois, três, venho aqui e fecho com baixíssimo, tá? Agora aqui, gente, eu vou subir um, dois, três, três correntinhas, e nesse ponto mesmo aqui, ó, que agora vai ser ponto em cima de ponto. Nós vamos ficar com... peraí, um... É, aqui vai ser, eu faço três correntinhas, né, nesse segundo ponto, um ponto alto no próximo, agora eu faço assim, olha, duas correntinhas, venho aqui no espacinho, ó, de uma correntinha, introduzo minha agulha, faço um ponto alto, faço três correntinhas, venho aqui, ó, no próximo espacinho, no próximo espacinho, faço um ponto alto, então, vou ficar assim, olha, tá vendo aqui? Entre esse espacinho de um ponto alto e um ponto alto aqui, ó, eu vou colocar um ponto alto, três pontos altos e mais um ponto alto. Faço novamente uma correntinha, pulo esse primeiro ponto, vou no segundo, faço um, dois, e aqui em cima da correntinha eu faço o terceiro ponto alto. Então, ó, nós vamos ficar aqui, olha, com três pontos altos, aqui não é duas correntinhas, não, gente, aqui é uma correntinha só. Me perdoe, eu tô olhando ali no meu, no bico do que eu fiz, que eu não tenho o gráfico. Então, aqui é uma correntinha só, laçadinha na agulha, venho no espacinho aqui, faço um ponto alto, agora assim, eu faço três correntinhas, um ponto alto no outro espacinho de uma correntinha, uma correntinha, pulo o primeiro ponto alto, faço no segundo, um, dois, e nas correntinhas aqui eu faço o meu terceiro ponto alto, duas correntinhas de espaçamento, vou pular novamente o primeiro aqui, vou fazer um ponto alto pra cada ponto da base, deixando o primeiro e o último sem fazer, e aqui eu fico com cinco pontos altos. Na carreira anterior a gente tinha sete, nessa, ó, deixo o primeiro e deixo o último aqui sem fazer, e fico com cinco pontos altos. Novamente, duas correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha, gente, aqui, olha, novamente, eu venho na primeira correntinha aqui, faço meu primeiro ponto alto, no primeiro ponto alto, o segundo, e no segundo ponto alto, o terceiro, uma correntinha de espaçamento, venho aqui, olha, no espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto, 3 correntinhas, 3 correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no outro espacinho de uma correntinha, faço outro ponto alto, uma correntinha de espaçamento, pulo o primeiro ponto alto, vou no segundo, faço um ponto alto, vou no terceiro ponto alto, faço o segundo, e nas correntinhas eu faço o terceiro ponto alto. Duas correntinhas de espaçamento, pulo esse primeiro aqui, agora eu faço cinco pontos altos em cima dos sete pontos, deixando o primeiro e o último sem fazer. e cinco, tá? Então, vai ficando assim, ó. Novamente, duas correntinhas, venho aqui na primeira correntinha aqui, ó, na coluna, antes do primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Vem em cima do ponto alto, faço um ponto alto, e venho aqui, ó, no segundo ponto alto, e faço o terceiro ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, venho aqui aonde eu fiz uma correntinha de espaçamento, faço um ponto alto. Agora, eu faço três correntinhas. Venho aqui, ó, no outro espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um pontinho aqui, venho no segundo, faço um ponto alto, venho no terceiro, faço um ponto alto, e venho nas correntinhas e faço um ponto alto. Duas correntinhas de espaçamento, pulo o primeiro, faço um, dois, três, quatro, e cinco. Duas correntinhas de espaçamento, e novamente, venho na correntinha, faço o meu primeiro ponto alto. No primeiro ponto alto aqui, ó, eu faço um ponto alto, no segundo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, venho aqui no espacinho, um pontinho alto, três correntinhas, laçadinha na agulha, tem esse pontinho alto, depois tem um espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo o meu primeiro ponto alto, faço um ponto alto, no segundo eu faço um ponto alto, e aqui nas correntinhas eu faço um ponto alto, e assim, gente, eu vou fazer pela volta toda. Tá? Deixa eu pôr aqui em cima, pra vocês verem que ele vai abrir aqui, ó, tá? Aqui, ó, ele vai abrir aqui, e aqui nós vamos formar um desenho aqui dentro. E aqui vai diminuindo, tá? Eu vou fazer o meu aqui, gente, olha, eu já tô no segundo, o novelinho já tá acabando, eu esperava conseguir fazer com dois novelos, pra ficar uma saída de praia bem econômica, mas eu acho que não vai dar, não. Duas correntinhas, e aqui novamente, olha, vou pular o primeiro, venho no segundo, e vou fazer os cinco pontos altos. Eu vou fazer a minha volta toda aqui, e depois eu volto com vocês. Bom, gente, terminei aqui a minha carreira, fiz os cinco últimos pontos altos, e aqui, ó, eu venho na terceira correntinha, e faço um ponto alto. Novamente aqui, deixa eu ver aqui como que é a próxima carreira. Novamente, eu vou subir agora, gente, sempre aqui, agora vai ser ponto alto em cima de ponto alto. Três pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. Faço duas correntinhas, e agora, nesse espaço de três correntinhas aqui, nós vamos colocar doze pontos altos, ó. Um, dois, Um, dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Vai puxando assim um pouquinho, ó. Oito, Nove, Dez, Dez, Onze, E doze. Vai ficar assim. Aqui eu coloco duas correntinhas, laçadinha na agulha, e agora aqui, ó, eu venho fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Olha, vai ficando assim. Faço duas correntinhas de espaçamento, agora aqui, na carreira anterior a gente tinha cinco pontos altos, agora nós vamos ficar com três. Pulo o primeiro, vou no segundo, faço um ponto alto, vou nesse faço um ponto alto, e vou aqui faço um ponto alto, faço duas correntinhas de espaçamento, venho aqui novamente, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, gente, olha, se a gente quiser colocar uma correntinha, só pode, tá? Eu vou colocar só uma aqui, depois eu desmancho. A gente faz só uma correntinha aqui de espaçamento, laçadinha na agulha, eu venho aqui, ó, no vãozinho das três correntinhas, e novamente eu vou colocar doze pontos altos aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, Um, dois, onze, e doze, tá? Então, aqui, ó, a gente coloca só uma correntinha, pra ele não ficar muito embabadado. E aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Agora, aqui, duas correntinhas, laçadinha na agulha, novamente aqui eu tenho cinco pontos altos, eu vou ficar com três, pulo o primeiro, venho no segundo, faço um ponto alto, venho no terceiro, faço um ponto alto, Venho aqui no quarto ponto e faço o terceiro ponto alto, fiquei com três pontos, duas correntinhas, laçadinha na agulha, agora aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha só, porque eu coloquei duas aqui, ó, eu achei que vai ficar meio embabadadinho, tá? Então, vamos colocar uma só. Novamente, laçadinha na agulha, venho no espacinho aqui de três correntinhas e faço doze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, Onze, onze, e doze. Uma correntinha só, agora aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Um, dois, e três. Duas correntinhas de espaçamento, agora eu pulo o primeiro ponto alto, faço três pontos altos aqui, um ponto alto pra cada ponto de base. E assim, gente, eu vou fazer a minha volta inteira. Olha como vai ficando lindo. Tá vendo aqui, ó, ele ficou meio, meio embabadadinho, por isso que eu soltei, que eu tirei uma correntinha daqui, tá? Agora eu vou desmanchar o meu e vou fazer com uma correntinha aqui. Terminando aqui, ó, fazendo os três últimos pontos altos. Duas correntinhas, venho aqui, conto uma, duas, na terceira correntinha, eu introduzo minha agulha, fecho com baixíssimo. Agora aqui, gente, nós vamos continuar subindo. Uma, duas, três correntinhas. O segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Aqui eu faço também uma correntinha, laçadinha na agulha, eu venho no primeiro pontinho alto e vou fazer assim, ó. Faço um ponto alto e não termino. Venho aqui, dou a laçadinha, venho no outro, puxo e puxo os dois juntos. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho no outro ponto e faço igual, ó. Faço um ponto, faço o segundo e puxo os dois juntos. Duas correntinhas, venho no próximo, faço a mesma coisa, ó. Puxo duas laçadinhas, fico com duas, dou a laçadinha, venho no próximo ponto, puxo e puxo todo mundo junto. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho no próximo, faço um ponto alto inacabado, venho no próximo ponto, puxo duas, fico com três e puxo todo mundo junto. Duas correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto alto inacabado, venho no próximo e puxo todo mundo junto. Nós vamos ter que ter seis aqui, olha, uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, nós vamos fazer a última, duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho nos dois últimos pontos, faço um ponto alto inacabado, laçadinha na agulha, venho no outro e faço. E puxo todo mundo junto. Então, agora aqui nós vamos fazer duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no pontinho do meio, ó, que nós temos três, nós vamos ficar com um. Não vou trabalhar nem o primeiro e nem vou trabalhar o último. Fiquei com um ponto alto só, olha que lindo, gente, que vai ficando. Duas correntinhas, novamente, venho aqui, ó, em cima dos três pontinhos altos. Eu faço um ponto alto pra cada ponto. Duas correntinhas, já pulo aqui, ó. Aqui tá errado, gente, desculpa, ó. É a pressa de acabar, perdão. Aqui eu pus duas, aqui também duas. Laçadinha na agulha, eu venho aqui, ó, faço os três, tô querendo pular etapas, gente, não pode, né? Três pontos altos, agora sim tá certo, ó. Duas correntinhas, é a pressa, né, gente? Venho aqui, eu tenho os três pontinhos altos. Não trabalho o primeiro, venho no segundo, faço um ponto alto e deixo o último sem trabalhar. Duas correntinhas, novamente, venho aqui, um pontinho alto. Pra cada ponto de base. A linha vai acabando, vai formando aqueles nós, que é tão difícil, né, gente? Por que a linha não fica normal, né? Até acabar tudo. Fiz aqui os três pontos altos, duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho no primeiro pontinho, faço um ponto alto inacabado, fico com duas argolinhas. Laçadinha na agulha, venho no próximo, puxo duas, fico com três e puxo todo mundo junto. Duas correntinhas. E olha os nós que vão formando. Voltando aqui, fiz as duas correntinhas, laçadinha na agulha, ó, venho no próximo pontinho, aqui eu não pulo nenhum, tá, gente? Olha, faço um pontinho alto inacabado, venho no próximo, fico com três, puxo tudo. Duas correntinhas, venho aqui no próximo, puxo, faço um ponto inacabado, venho no próximo e puxo. Duas correntinhas, venho no próximo, faço um ponto alto sem acabar, venho no próximo e puxo todo mundo junto. E assim eu vou fazer, gente, até chegar do outro lado, aí depois eu volto com vocês. Bom, gente, voltando aqui, ó, tô terminando a minha carreira, vou fazer o ponto alto aqui, duas correntinhas. E eu vou em aqui, ó, no ponto, uma, duas, na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima, eu introduzo minha agulha e fecho com baixíssimo. Agora, gente, nós vamos fazer a última carreira desse bico, tá? Então, olha, a gente vai fazer assim, vou subir três correntinhas que vai equivaler meu primeiro ponto alto, que é esse primeiro ponto alto aqui. Laçadinha na agulha, eu venho aqui no ponto alto do meio, gente, tá vendo? E vou introduzir a agulha e vou fazer outro ponto alto. Agora, eu vou fazer assim, olha. Quatro correntinhas, volto uma, duas, na terceira eu volto e faço um picô. Faço uma correntinha, laçadinha na agulha, volto nesse mesmo pontinho do meio aqui, ó, que é o segundo ponto alto, vou fazer um ponto alto e no próximo um ponto alto. Então, nós vamos ficar aqui com o Vzinho e um picô aqui no meio, separado aqui por uma correntinha, quando você começa, e uma aqui no final. Novamente, eu faço três correntinhas, volto aqui, ó, nas duas, aqui não vai ter correntinhas de separação, tá, gente? Volto aqui nas duas, ó, e faço um picô. Laçadinha na agulha, vou pular esse espacinho, eu já venho aqui, ó, pro espacinho que nós fizemos de duas correntinhas entre os bloquinhos de pontinhos altos puxadinhos juntos. Então, aqui eu vou introduzir a agulha, vou fazer um ponto alto, volto, um ponto alto inacabado, volto, faço outro ponto alto, fico com três laçadinhas e puxo todo mundo junto. Então, aqui eu faço mais três correntinhas, volto nessas duas aqui, ó, introduzo a agulha, puxo. Fazendo um picô, laçadinha na agulha, pulo esses dois pontinhos, né, venho pro próximo espacinho e faço novamente um ponto alto sem acabar e o ponto alto puxo todo mundo junto. Faço novamente três correntinhas, venho aqui, ó, nas duas que ficou aqui atrás e vou fazer mais um picô. Laçadinha na agulha, venho pro próximo espacinho, novamente um ponto alto sem acabar, o outro ponto alto e puxo todo mundo junto. Faço três correntinhas, volto nessas duas aqui, faço um picô, laçadinha na agulha, venho pro próximo espacinho, um ponto alto sem acabar, venho aqui novamente, faço um ponto alto e termino o ponto alto fechando os dois juntos. Faço três correntinhas de espaçamento, venho aqui, ó, e faço mais um picô. Laçadinha na agulha, venho pro próximo espacinho, faço um ponto alto sem acabar, faço um outro ponto alto e puxo todo mundo junto. Então, aqui, gente, na parte de baixo nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis joguinhos de dois pontos altos puxadinhos juntos. No de cima nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco. E nós vamos ficar aqui, aonde é os três pontos altos, nós vamos ficar com esse Vzinho aqui, ó, com um picôzinho, só que separado aqui, uma correntinha antes e uma correntinha depois. Aqui, olha, eu vou fazer assim, três correntinhas novamente, volto aqui nos dois, faço um picô. Novamente, aqui, gente, tem os três pontinhos altos, então, eu venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Venho aqui no pontinho, no segundo ponto alto, que é do meio, faço outro ponto alto. Aqui eu faço quatro correntinhas, conto aqui, ó, uma, duas, três, na terceira aqui eu volto e faço um picô. Então, eu faço uma correntinha, volto aqui, ó, no pontinho do meio, onde eu acabei de fazer esse outro ponto alto, faço um ponto alto. E venho no último pontinho, que é o terceiro, e faço o meu outro ponto alto. Então, ó, nós vamos ficar com ele assim. Agora, aqui, nós vamos fazer tudo igual. Vamos virar aqui, ó. Agora, eu vou passar aqui e nós temos esse pontinho alto aqui sozinho. Então, o que que eu faço aqui? Faço três correntinhas, volto aqui nas duas, faço mais um picô. Laçadinha na agulha, eu já volto pro, já pulo esse espaço, já vou lá pros três pontinhos antes do bico. Novamente, faço um ponto alto. Venho no segundo pontinho, faço um ponto alto. Quatro correntinhas. Volto aqui na terceira, introduzo a agulha, faço um picô. Uma correntinha, laçadinha na agulha, volto nesse ponto aqui, faço um ponto alto. E venho no terceiro ponto e faço um ponto alto. Faço três correntinhas, volto aqui, faço um picô. Eu vou fazer mais um só, gente, pra que não fique dúvidas, né? Laçadinha na agulha, aqui eu já pulo pro fãozinho dos pontinhos altos puxadinhos juntos. Vou fazer mais um ponto alto inacabado. Laçadinha na agulha, venho, faço, fico com três, puxo todo mundo junto. Três correntinhas, volto nas duas aqui, faço um picô. Laçadinha na agulha, venho pro próximo. Um ponto alto inacabado, volto aqui, puxo todo mundo junto. Três correntinhas, volto aqui nas duas, ó, nessas duas laçadinhas. E faço um picô. Laçadinha na agulha, um ponto alto inacabado, introduzo a agulha, faço outro ponto alto, puxo todo mundo junto. Três correntinhas, venho aqui, ó, pego, faço um picô. Laçadinha na agulha novamente, faço dois pontos altos puxadinhos juntos, faço três correntinhas. Volto aqui nas duas, volto aqui nas duas laçadinhas, faço um picô. Laçadinha na agulha, um ponto alto inacabado, outro ponto puxo todo mundo junto. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Novamente aqui, três correntinhas. Volto nas duas laçadinhas aqui, puxo o meu picô. Vou pros três pontinhos aqui, gente, ó. Venho no primeiro, faço um ponto alto. Venho no do meio, faço outro ponto alto. Agora, aqui, eu coloco quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Volto aqui na terceira e faço um picô. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó, tá vendo? Aqui tá os três pontinhos. Eu trabalhei esse e esse. Eu volto nesse daqui do meio. Faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, vou no terceiro pontinho alto e faço um ponto alto. Então, olha, gente. Como fica lindo. Agora, aqui, eu faço três correntinhas. Faço um picô. Laçadinha na agulha, eu vou pular esse pontinho alto aqui sozinho. Venho, venho novamente nos três pontinhos altos. Faço um ponto alto. Faço o segundo ponto alto. E aqui, novamente, ó. Quatro correntinhas. Volto na terceira. Puxo, faço um picô. Laçadinha na agulha, volto aqui no segundo pontinho. Faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho novamente. Até o terceiro e faço mais um ponto alto. Então, aqui eu vou fazer. Três correntinhas. Volto aqui, ó. Faço um picô. Laçadinha na agulha, pulo tudo isso daqui. Venho já no primeiro vão aqui. Faço um ponto alto inacabado. Faço o segundo ponto alto. Puxo todo mundo junto. Três correntinhas. Volto aqui, ó. Faço um picô. Vou no próximo espacinho. E faço novamente dois pontos altos puxadinhos juntos. Gente, toda a minha volta vai ser assim. Tá? Olha que bico lindo que fica. E eu vou terminar minha carreira aqui, aí depois eu volto com vocês pra gente fazer os acabamentos. Bom, gente, tô acabando aqui. Bico, né? Fazer os últimos pontinhos. Vem aqui, ó. Vou fazer o lequinho, ó. Faço um ponto alto normal. Vem aqui no segundo. Faço outro ponto alto normal. Quatro correntinhas. Volto aqui na terceira. Faço uma correntinha de espaçamento. Volto nesse último ponto que eu trabalhei e faço um ponto alto. E venho aqui no último ponto alto, que é o terceiro, e faço um ponto alto. E eu termino fazendo três correntinhas. Volto aqui. Faço o meu picô. E vou vir aqui, ó. Na terceira correntinha que eu fiz aqui pra começar os dois pontos altos. Olha, uma, duas, na terceira correntinha, ó. Vou introduzir minha agulha. E encerro com um baixíssimo. Deixa eu voltar direitinho aqui, ó. Puxo aqui. Encerro minha carreira com baixíssimo. Aqui, eu corto o meu fio. E arremato. Aqui, você pode arrematar seu fio com o... Com agulha de tapeceiro ou com agulha de crochê mesmo. Ó, eu puxo o fio pro lado de dentro. Aqui, tá difícil, hein? Puxei o meu fio pro lado de dentro. E aqui, ó. Eu vou passando minha agulha aqui entre os fios. Vou puxando ele. Porque aqui, gente, o arremate... Total, tá? Então, a gente vai dando nozinhos, ó. Puxo bem o nozinho pra ficar bem escondidinho. E venho novamente aqui, ó. Vou procurando os pontos aqui. Introduzo a minha agulha. Pera aí. Puxo. Do outro nozinho, ó. Eu vou puxando. E aqui, ó. A gente já pode cortar a linha bem rente. E olha como que fica lindo esse bico, gente. Deixa eu pôr aqui em cima do branco. Olha que show que fica esse bico. Fica lindo, né? Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando a peça toda pronta. Então, agora nós vamos pros acabamentos. Bom, gente. Aqui, ó. Eu vou começar pela alça pra fazer o acabamento, tá? Então, olha. Vocês certifiquem que as suas alças estão certinhas. E eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? Aqui é onde nós fizemos a emenda, ó. Tá? Então, eu vou vir nesse daqui antes, ó. E vou introduzir minha agulha. Vou dar o meu nozinho inicial. Já vou segurando todas as linhas aqui, ó. Pra ir já dando arremate. Aqui, ó. Vou introduzir minha agulha. Vou fazer uma correntinha. Vou voltar aqui e fazer um ponto baixo. Em cada correntinha dessa, gente, ó. Aqui nós vamos fazer dois pontos baixos. Agora, aqui, ó. Pra unir essas duas, eu já pulo pra cá, ó. Faço um e dois pontos baixos. Tá vendo? Vem aqui, ó. No próximo pontinho do lequinho, eu faço... Deixa eu segurar minha linha aqui embaixo já. Vai arrematando. Um ponto baixo. E no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Então, ó. Nós vamos fazendo em cada pontinho desse que fica aqui no lequinho, ó. Dois pontinhos baixos. Pulo pro próximo. Um pontinho baixo. Um pontinho baixo. E aqui, ó. Eu pulei de um pra outro, tá vendo? Que é pra deixar mais firme, ó. Vai ficando mais firme a alça. Aqui, eu faço dois pontos baixos. Pulo pra esse daqui. Dois pontos baixos. Vou para o próximo. Dois pontos baixos. Vou para o próximo. Isso aqui, gente, é pra dar uma... Uma firmada aqui, ó. Na alça, tá? Olha que lindo que fica esse acabamento de um pontinho baixo. Vem aqui pro próximo, faço dois. Vem aqui pro próximo, faço dois. E aqui, eu já tô descendo pro decote, ó. Então, vamos lá. Dois. Se você achar que o seu ponto tá deixando muito repuxado, faz três, tá? Mas, olha, com dois aqui tá excelente. Vou pro próximo, faço dois pontos baixos. E aqui, gente, olha, é o meu, tá vendo aqui? Aqui fica esses dois e fica esse aqui do meio. Então, nós vamos fazer assim, ó. Eu faço aqui, normalmente, dois pontos baixos, tá? Eu venho aqui, ó, nesse meinho, faço um ponto baixo só. Peraí, deixa eu arrumar minha linha aqui, ó. Fiz um ponto baixo aqui, já vou pra aqui, ó, tá? Já pulo pra esse outro e faço um ponto baixo. Então, olha como que fica aqui o meio, fica bonito. E agora, eu continuo. Dois pontos baixos pra cada ponto, ó. Dois. Agora, eu subo normalmente. Sempre aqui, ó, no espacinho desses pontos. Ó. Tá vendo aqui, ó? Então, ó. Tá vendo aqui. Obrigado. Ó, eu tô chegando na junção da outra alça, ó. Tá faltando pouco aqui. Vou saber aqui também se a alça tá na mesma direção, ó, tá? Porque senão depois de tudo feito ela fica torcida, fica ruim, né, gente? Então, vamos lá. Continuando aqui. Dois. E aí depois, se vocês quiserem voltar com outra carreirinha de ponto baixo, fazendo picô também pode, fica muito bonito, ó. Aqui é a junção da alça, ó, tá vendo? Eu já venho próximo aqui, ó, e já faço um ponto baixo. Dois, né, no caso, ó. Aqui é o fiozinho e depois eu preciso cortar. Eu vou me escondendo esse aqui, ó. Vem pro próximo. Dois pontos baixos. Então, gente, olha, vai ficando bem firme aqui, tá vendo? Aqui é o fiozinho, ó, e assim eu vou caminhando com pontinhos baixos a volta toda e embaixo do braço, em volta do braço também, gente. Eu vou fazer igual, tá? É que nem eu falei, se vocês acharem que vai ficar repuxado, faz três pontinhos baixos. Pra mim, dois, tá ficando excelente. Um. E aqui, ó, já tô descendo para o próximo decote. Eu vou fazer o meu aqui até chegar ali perto do decote e já volto. Bom, olha, gente, eu cheguei aqui já perto do, perto não, na parte do decote aqui, ó. Fiz os dois pontinhos baixos nesse último que fica saliente. Vem aqui no meinho, ó, desses dois. Vou introduzir a agulha que eu faço somente com um ponto baixo e já vou aqui, ó, pra esse daqui. E já faço agora novamente dois pontos baixos, tá bom? Então, eu vou terminar toda a minha parte aqui, vou terminar embaixo do braço que é igual, tá, gente? Eu vou fazer dois pontinhos baixos pra cada ponto alto que eu tenho na volta aqui do meu braço, ó. Então, eu começo aqui por baixo, faço dois, dois, dois e dou a volta e termino aqui e arremato a linha. Aí eu volto com vocês com a peça pronta. Pessoal, resultado final da saída de praia. Bico. Eu amei o resultado, gente. Vou colocar aqui bem de pertinho a alça. Eu espero que vocês gostem da videoaula, façam, mas não esqueçam de se inscrever aí no meu canal, quem ainda não é inscrito. Deixar um joinha aí pra mim, ativar o sininho na opção todas, assim toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. Gente, a única coisa que a gente pede é pra vocês se inscreverem, não paga nada. E a gente faz com tanto amor, cada pontinho desse a gente tem muito amor, gente. Bem de pertinho pra vocês verem, tá bom? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe cada vida e cada lar. Até a próxima videoaula, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.